A CIDADE NO BRASIL 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 Deverá se reunir com os companheiros do Ituaçu Para encaminhamento de projetos comuns e parcerias E em seguida passou-se a debater a participação na campanha Sobre democratização das comunicações aqui na Paraíba Tendo o companheiro Dalmo Oliveira proposto que a entidade assuma a articulação Retomando o Fórum Metropolitano de Comunicação Comunitária Proposta aceita Ficando de se determinar a data para o primeiro encontro Dalmo, o seu comentário sobre essa reunião da Zumbi? Olha, na verdade a ideia é retomar a discussão lá no Geisel E também a gente está com a iniciativa de puxar novamente a discussão do Fórum Metropolitano De democratização da comunicação Uma vez que está sendo fomentada aí uma campanha nacional Pela liberdade de expressão e pela democratização da comunicação E a sociedade cultural pós-nova república deve então se engajar nessa campanha Puxando essa discussão aqui na Paraíba Tendo em vista aquela nossa participação, Fábio Na Conferência Nacional de Comunicação em 2009 Pois é, e possivelmente na próxima semana a gente vai fazer uma convocatória com os companheiros aqui Para a gente retomar esse fórum A Rádio Difusora de Cajazeiras e a Rádio Cidade de Piangó é de Wilson Braga A Rádio Jornal de Souza e a Rádio Líder é de Salomão Gadelha A Rádio Cidade de Sulé pertence a Francisco de Assis Quintães A Rádio Itatihunga de Patos é de Francisca Mota A Rádio Vale do Sabo G de Santa Luzia é de Efraim Moraes A Panorâmica, a Rádio Santa Rita de Damião Feliciano A Rádio Cidade de Esperança de Armando Abílio E por aí vai Tudo político dono de rádio, o que é proibido pela Constituição Agora, se uma comunidade quiser montar sua rádio comunitária Vem a polícia e fecha E é por isso que os políticos não querem nem ouvir falar do Conselho de Comunicação no Estado Muito menos em João Pessoa A gente só pode dizer isso aqui, que é uma rádio pública Sobre isso e sobre outros assuntos ligados à mídia Daqui a pouco a gente vai ouvir já já o pré-candidato da Prefeitura de João Pessoa Que está aqui conosco Nonato Bandeira, do PPS Dalmo Oliveira É isso mesmo, agora são duas horas mais nove minutos Olha, eu também tenho um informe aqui A Universidade Federal da Paraíba está promovendo um laboratório de rocina Roteiros de audiovisual para jovens do interior da Paraíba A iniciativa é da coordenação de extensão cultural da UFPB Em parceria com a Associação Cultural do Congo, lá no interior Eles estão promovendo o segundo JABRI Que é o laboratório de roteiro de curta-metragem Para jovens do interior da Paraíba Que acontecerá na pousada Paraíso da Serra, lá no Congo No mês de agosto A ideia do laboratório é estimular a interiorização da produção audiovisual no Estado As inscrições começaram no dia 7 de maio e estarão abertas até o próximo dia 15 de junho E poderão se inscrever jovens que vivem em cidades paraibanas com menos de 100 mil habitantes Uma boa iniciativa aqui do laboratório Para os interessados procurar, aliás, se inscrever através do endereço eletrônico Anote aí JABRI2012.blogspot.com.br Eu vou repetir o endereço para a inscrição JABRI2012.blogspot.com.br 14 horas e 11 minutos A Associação Mundial de Rádios Comunitárias Amarque Brasil Realizou o seminário Uma Nova Lei para as Rádios Comunitárias Marco Regulatório e Direito à Comunicação O evento ocorreu na cidade de Fortaleza, no Ceará E foi o primeiro das cinco reuniões que intercorreram o Brasil discutindo a nova lei O objetivo do ciclo de debates é discutir e sistematizar propostas junto à sociedade civil Para a elaboração de uma nova lei para as rádios comunitárias Fábio O companheiro Dalmo Oliveira, nosso comentarista, assunto de mídia alternativa E aí, como é que você... Como a sociedade local está se preparando ou não para discutir, para debater o chamado Marco Regulatório da Comunicação É, são debates já antigos aqui na Paraíba também A gente percebe que houve um refluxo, Fábio, dos movimentos sociais de um modo geral Mas espera-se que pelo menos as entidades diretamente envolvidas com esse processo Sindicato de Jornalistas, Sindicato de Radialistas As associações de imprensa, no caso, né? E as entidades, as ONGs que lidam com a questão da comunicação alternativa A democratização da comunicação devem estar se preparando para fazer esse embate Inicialmente, a gente imagina que é preciso mobilizar a discussão nas assembleias legislativas Na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa Para que as leis, né? As políticas públicas sejam colocadas No sentido da população ter mais acesso aos meios de comunicação Essa é a bandeira do movimento E essa é a perspectiva E nós, esse programa, inclusive, tem essa finalidade De estar divulgando esse tipo de mobilização da sociedade Deixa eu dar mais uma informação Para o pessoal da área da cultura No dia 25 de maio, acontece aqui em Vão Pessoa No auditório do Centro de Educação de Empreendedores Ali no SEBRAE Uma mesa redonda Aliás, são duas aulas Uma sobre políticas públicas e estratégia de negócio na economia criativa Com o professor Leandro Valatti E a segunda, também, de manhã O empreendedorismo e economia criativa nas cidades Cidades criativas Com a professora Ana Carla Fonseca Reis Uma iniciativa aqui do pessoal da Fora do Eixo O pessoal está cobrando políticas de fomento para a cultura Principalmente essa cultura mais alternativa aqui na cidade de Vão Pessoa Então, no dia 25, ali no SEBRAE No auditório do SEBRAE A entrada é franca E os interessados, então, devem procurar o SEBRAE Para se inscrever É uma iniciativa interessante aí na área de cultura 14 horas e 14 minutos na Rádio Tabajara Estamos apresentando o programa Alô Comunidade A Anatel fecha mais uma Rádio Comunitária em Alagoas Adriana A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações Age mais uma vez de forma criminosa e irresponsável A última desta vez foi a Rádio Comunitária Paraíso FM Em Pão de Açúcar, Alagoas Que teve seu transmitor Seu retransmitor Apreendido sem ordem de oficial A ação turbulência fechou as portas de mais um instrumento legítimo da voz do povo E se você é a favor da liberdade de expressão para todos Do acesso universal à banda larga de qualidade Do fomento à tecnologia nacional Do fortalecimento das rádios e TVs comunitárias Da proibição de que políticos sejam donos de meios de comunicação Da garantia da produção e veiculação de conteúdo nacional e regional E do respeito e proteção aos direitos fundamentais do adolescente, da criança Na programação da grande mídia Talvez ainda não tenha percebido Mas você é a favor da regulamentação da comunicação Ou seja, de um novo marco regulatório das comunicações Único meio de garantir o direito à voz para todos Bom, Oliveira Porobzé, que a gente está falando sobre isso Hoje vamos centrar nesse assunto Porobzé, que nos diga didaticamente O que vem a ser o marco regulatório das comunicações? Bem, Fábio, o marco é uma série de propostas De novas leis Ou então de atualização das leis vigentes Para regular a mídia, de um modo geral, no país As nossas leis que estão em vigor São da década de 40 e 50 E já estão obsoletas e ultrapassadas Então a Confecon, aquela conferência de comunicação Que ocorreu no final de 2009 Nela foram apresentadas várias propostas De atualização e de novas leis Para esse marco regulatório Que visa democratizar a comunicação A exemplo do que fez a Argentina E outros países aqui mesmo do Mercosul Agora para isso é preciso que haja pressão da sociedade Cobrando os seus espaços Na mídia, na produção de comunicação também E tem uma série de leis que precisam ser implementadas Tanto no âmbito dos municípios Quanto também no âmbito dos estados A Paraíba é pioneira nisso Na nossa Constituição Estadual Já tem no artigo 5º, se não me falha da memória Um dispositivo para a criação do Conselho de Comunicação Que a gente daqui a pouco vai discutir com o Nonato Ele também participou desse processo há um tempo atrás E nós vimos que tem uma brecha aí na Constituição da Paraíba Para que o Conselho de Comunicação seja efetivado E que algumas leis sejam implementadas aqui na Paraíba Visando essa democratização e esse novo momento Regulatório, vamos dizer assim Da mídia no Estado da Paraíba e no Brasil como um todo Colocar o bloco na rua para garantir a liberdade de expressão Como um direito de todos Esta segunda coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação FNDC, Rosane Bertotti É a síntese do seminário realizado pela entidade na capital paulista Para debater a campanha por um novo marco revelador para o setor Rádios comunitárias se mobilizam no Ceará Lutar pela valorização, qualificação e reconhecimento da comunicação comunitária Com esse objetivo será realizado o dia de fortalecimento da comunicação comunitária Em 18 de maio, data posterior ao dia mundial das telecomunicações Uma manifestação será realizada nas galerias da Assembleia lá no Ceará Reivindicando a criação do Fundo de Sustentabilidade da Comunicação Comunitária no Ceará Fábio, um ouvinte nosso outro dia mandou uma mensagem Observando que a gente dá mais notícias de movimentos de rádios comunitárias De outros estados que não a Paraíba Meu caro ouvinte, obrigado pelo contato Dizendo que o telefone daqui da rádio está disponível Para quem quiser participar aqui na Rádio Tabajara, nosso programa é o telefone 32187928 E sobre o noticiário do movimento de rádios livres e comunitárias Realmente a gente tem focado aqui nesse programa Muitas atividades de outros estados Mas é porque aqui na Paraíba o movimento anda muito devagar, quase parado Veja só, a Abraços de Sergipe teve a audiência com o secretário de comunicação do estado Para fazer contratos para as rádios comunitárias receber dinheiro para divulgar os programas do governo A Abraços do Rio Grande do Norte faz capacitação com os rádios comunitários e outras ações A Abraços do Ceará Lá só não faz chover, porque estava sempre que não Mas está lá realizando debates, está realizando capacitação e tal A Abraços do Pernambuco também aqui Realiza ações importantes Mas a Abraços da Paraíba Infelizmente parece que não anda abraçando ninguém Quem sabe, mas é o nosso companheiro da Alma Oliveira Que já foi coordenador lá da Abraços E aí da Alma Oliveira O ouvinte quer saber o que a Abraços faz ou não faz nada O que é que você acha? Olha, a Abraços aqui na Paraíba realmente está devendo ao movimento Na verdade, a Abraços sozinha não consegue fazer muita coisa Mas em rádio comunitária O importante mesmo é que as comunidades se organizem, se mobilizem E depois disso chamem a Abraços Para fazer a assessoria, a consultoria Algo que possa dar um suporte aí Principalmente na montagem dos conselhos comunitários Porque não adianta botar a rádio no ar Rádio comunitária Sem que a comunidade esteja mobilizada Esteja preparada para influenciar na programação da rádio Então é essa a dificuldade que tem aqui na Paraíba E que a gente está tentando mobilizar Tentando trazer para a luta Abraços e outras entidades Alô Comunidade é um programa da rádio comunitária Zumbi dos Palmares Sociedade Cultural Nova República Posse Nova República Entidade do Conjunto Ernesto Gás e João Pessoa Clique para o programa agora Ao vivo pelo telefone 32 18 79 28 Ou entre em contato com a gente Alô Comunidade PB Arroba gmail.com E na Paraíba são 14 horas e 20 minutos Programa Alô Comunidade E o bloco da rádio comunitária Zumbi dos Palmares É www.radiozumbijp.blogspot.com E agora é a hora da boa música paraibana No Alô Comunidade Na sessão Música Popular Paraibana de Qualidade Hoje trazendo o cantor paraibano Pira Delgado Cantando a música de Márcio Melo Chovendo Sinceridade Mais um Mais um É um menino É um menino Tá grande A Julia está com Vai fazer três anos Márcio Melo Por favor Tem uma foto aí Com o drogue Sim Quer fazer em pé, não, vocês? Depois vamos fazer aqui. Vai também? Não, não, eu vou fazer, daqui a pouco eu faço. A gente vai fazer com você. Vamos começar, né? Tu abre aí e apresenta. Bandeira, esse computador tá morto. Tem que fazer uma reza. E não tem aí o sistema aí? Sim, o sorriso, mas aqui tá tudo certo, não pode tudo. Quer tirar mais? Pode tirar mais, vai tirar mais. Anote o nome da fotógrafa pra você falar o crédito. A autônia ligou, na hora que tava tentando falar com ela. Tava tentando falar com você, e aí? Eu costumo publicar sem o crédito, André. Ah, não, não, eu acho que não tem como ver agora, não. A gente já tá aqui no programa, mas me diga aí. Qual é o número pra eu enviar pro Daniel hoje? É, faz igual o correio da parede, eu vou botar divulgação. Vê aí, eu quero jogar no programa esse ano. Conheça algum fotógrafo chamado divulgação. Não, você não quer que eu venha com o Daniel? O pior é quando a gente faz o relívio, aí a gente volta com o da redação. É, ou da assessoria. Dá assessoria depois a gente que fez, né? É. Então tá lá, assim, vai dar redação. E aí, vamos fazer o seguinte, no meio da entrevista, vocês vão botar a mão do meu irmão. É, o governo tá aí, não vai botando uma boquinha cultural, né? É. Foi isso? Quem? Foi o nome? Foi o Adriano. Foi. Aí eu vou jogando aí um estijoninho desse. É, calma. Bom, o que eu tenho pra divulgar é essa da UFPB. Já fez. Eu venho com o coração aberto, meio o povo, meio isso perto, meio o vero, meio o vão. Vem o inferno, chovendo sinceridade, no troverso da maldade. Essa cidade se estremece, não existe muito chave. Agora são duas horas mais vinte e quatro minutos. Nós estamos com o programa Alô Comunidade ao vivo aqui dos estúdios da Tabajara M De fronte para a mata do buraquinho Vamos iniciar então agora a entrevista com o jornalista Nonato Bandeira Ele que é pré-candidato a prefeito aqui da cidade de João Pessoa Pelo PPS, é o partido progressista, como é mesmo essa sigla, Nonato? Popular Socialista Popular Socialista, PPS E vamos então dar uma sequência, a gente já está na terceira semana Com esse tipo de entrevista, dando oportunidade para os nossos ouvintes De ouvirem um pouco as propostas dos nossos pré-candidatos aqui em João Pessoa Principalmente nesse eixo da comunicação e da cultura popular aqui na cidade de João Pessoa Nonato, que foi secretário de comunicação do estado até bem pouco tempo Tenho uma larga experiência na área de comunicação, jornalista Você também tem uma formação em sociologia, não é Nonato? Boa tarde Boa tarde, meu caro Dalmo Boa tarde, Fabio Mozart, Fabiana Adriana, Luciano Júnior na técnica Todos os ouvintes da Tabajara Especialmente do Alô Comunidade Esse espaço democrático alternativo e de resistência cultural e da comunicação Nas tardes de sábado em todo o rádio alternativo Para a Ibama é uma satisfação estar aqui pela primeira vez E ao inteiro dispor de vocês, de seus ouvintes Para qualquer questão que julguem, é necessário Beleza, Nonato, a gente vai começar então Eu queria que você falasse um pouco, Nonato Daquela tua experiência do tempo em que você morou no Centro-Oeste Na região Centro-Oeste E eu me lembro que você tem uma atuação Tem uma experiência em implantação, inclusive De experiências de comunicação comunitária ali no Centro-Oeste Eu queria que você começasse então falando um pouco disso E aqui a gente também tem começado a entrevista Perguntando ao entrevistado Quais são as comunidades que você se identifica Qual é a tua comunidade afetiva, vamos dizer assim Aqui na cidade de João Pessoa E a sua relação com as comunidades, de um modo geral Quais são as que você mais dialoga E que você tem mais uma aproximação Dalmo, primeiramente eu vendo, eu ouvindo ali O Fábio, o Mozart e a Adriana lerem uma notícia Sobre a apreensão em uma rádio em Alagoas dos equipamentos Eu vejo com tristeza que da época em que eu fiz rádio comunitária Que na verdade era rádio pirata mesmo Não era comunitária, era assim chamado Em 1991 pra cá, 21 anos Mudou muita coisa nesse Brasil, nessa área Nós tivemos vários avanços Mas essa área muito pouco E ali estávamos no início de um governo Extremamente autoritário de Fernando Collor de Mello Que depois sofreu impeachment Pra você ver que do governo de Fernando Collor Para o governo do PT Nessa área nós tivemos muito pouco avanço Na época nós fomos chamados para o Centro-Oeste Junto com o companheiro Luiz Henrique Que é um militante do Partido dos Trabalhadores Depois se elegeu o vereador Para fazer rádio pirata na época Para o movimento dos sem-teto Na cidade de Goiânia Que era um movimento muito forte Que teve várias conquistas Estava a cidade se verticalizando Na cidade de 1930 planejada Estava se verticalizando E teve muitas ocupações Porque as pessoas adivindas Principalmente daquele entorno ali de Goiás De Brasília Não tinham onde morar E aí a gente foi chamado Para fazer esse tipo de comunicação E aí a gente sofreu vários tipos de repressão E depois foi parar lá em Alvorada do Norte Há cinco horas de Goiânia Há três horas de Brasília E aí tinha um movimento ruralista muito forte Estava surgindo a UDR De Ronaldo Calhada Essas coisas todas Que inclusive está aí também Nas cartas hoje Está aí o nosso código florestal Nós temos que apelar Para a presidenta Dilma Ventar um código florestal Absurdo O desenvolvimento sustentável Vai para as cucuia Em nome das grandes empreiteiras Dos grandes conglomerados Nacionais e internacionais Que querem devastar a Amazônia O centro-oeste Goiânia E querem impor apenas A norma do capital Em detrimento do desenvolvimento sustentável Do agronegócio Vocês foram processados Nós fomos processados A rádio foi tirada do ar Por três vezes E uma coisa muito bonita Que eu vi De solidariedade Eu nunca tinha visto isso Fábio Depois que a Polícia Federal Tirou a rádio do ar Uma rádio comunitária Que não existia na cidade Não pegava nem rádio comercial Para você ver Não tem nada A maldade mesmo No sistema Não tinha nada Era entre montanhas Não pegava nada A gente foi Colocou a rádio No interior de Goiás A rádio começou a acontecer O comércio ajudava A comunidade ajudava De um modo geral E aí foram A denúncia dos prefeitos Dos ruralistas Na região Que a gente trabalhava Com a conscientização popular Chegaram o denúncio Tiraram E foram embora Ficharam aquela coisa toda Quando a gente já ia embora Na cidade Para voltar para Paraíba E teve um movimento Fantástico Na cidade E todo mundo Fazia uma doação Para comprar os equipamentos De novo Comprar os discos Na época era LP E CD Estavam surgindo ainda Compraram tudo de novo E deram para a gente Quer dizer Deram para a gente Não deram para a comunidade Porque era um processo Autogestionário Tudo era dividido O mesmo E a gente inclusive Deixou lá As rádios Era uma coisa Um sonho muito bonito Compararam a antena E nós colocamos de novo Aí depois Quatro meses A gente colocava No forro da casa Para não descobrir Aí depois tirado de novo E disse Não, aí não tem mais jeito Aí nós viemos embora Depois a rádio Se tornou comunitária E conseguiu Uma concessão Mas de lá para cá Como eu disse Inclusive Um dos nossos radialistas Foi assassinado Em frente Ao clube Lá por membros Da UDR Porque Entendeu Eles cismavam E querer impor Uma verdade Que não queria Que a gente A gente não podia nem falar Em processo de impeachment Do presidente Fernando Collor Que era ali Já começavam A dar os primeiros passos Sinais de corrupção Persefarias É preciso Talco físico Da poupança 91 91 91 Então é 91 Ele saiu em 92 Então a gente passou 91 todo dia Foi de dezembro Dezembro a dezembro De 90 A dezembro de 91 A gente foi embora daqui Porque nós tivemos Uma greve Muito forte No final de 89 90 O antigo jornal O momento Correndo a paraíba O norte Eram os jornais que existiam A única né Foi a única grande greve Realmente parou Os jornais As condições de trabalho Não são as de hoje A gente sabe Hoje os jornalistas Têm muito melhores condições Mas foi fruto Das lutas passadas A gente lembra Que um jornalista Para ter um carro Não era uma festa Para a gente Poder tomar uma cerveja E sair E que a gente contava Três ou quatro Chamavam os caixa alta Para ter um carro Porque eram salários Miseráveis mesmo Faziam umas três viagens Às vezes para pagar Dois meses de atras Tinha que vender missa A André não alcançou esse tempo Não tem que vender Recorte de missa Para poder pagar os salários E aí depois dessa greve Se fechou o mercado de trabalho E nós tivemos Que migrar para a região norte Trabalhei em Porto Velho E depois trabalhei No centro-oeste Para podermos sobreviver Eu com o companheiro Luiz Henrique Então como eu disse De lá para cá Esse momento Avançou muito pouco Porque você vê De que no jornal Qualquer um pode montar O seu jornal O jornalzinho Jornalzão Jornal Fire Etc Não precisa pedir licença A ninguém Um blog Na internet A mesma coisa Um Twitter Facebook Um portal Etc Mas o rádio Tem o rádio Pelo poder É uma coisa lamentável Que pulsa e que pulsa Você como pré-candidato Da paraíba Estado Colocamos Não podemos fazer Alguns trabalhos Paraíba Nosso amigo Centralizado Tocamos Tocando para a população No caso Com cantores Tocando Ainda aos eventos datados Sabe, Dalmo Que eu acho que precisamos ter, por exemplo, mais festivais Os festival de audiovisual Ora, se Grupos, por exemplo A Usina Cultural Ela realiza um festival como o Cineport Se o pessoal da universidade Que tem na frente agora o presidente da FUJOP Faz o Aruanda Por que a prefeitura não pode ter um festival de cinema Ou um festival de música Ou um festival de teatro Ou retornar ao SAMAP, por exemplo Então eu acho que está faltando Nesse sentido, mais dinamismo Mais pulsação E descentralizar A cultura popular O folclore também A gente resgatar Eu estou vendo aqui um livro Do Fábio Mozá Com uma foto belíssima, histórica Da expedição ainda de Mário de Andrade Mapeando os bens culturais De 1938 Quando ele foi a Cabedelo E foi ao interior da Paraíba Itabaiana Na sua expedição Onde nós tínhamos Essas atividades culturais Folclóricas Da cultura popular E precisava De que outros Intelectuais Vissem de fora O que nós tínhamos Quer dizer E muitas vezes Para se fazer sucesso Como tocou a música aqui Do artista da terra Você tem que fazer Como Chico César Teve que ir brigar Lá fora Para ser respeitado Nas suas No seu rincão Quando muitas vezes Os artistas locais Não tem espaço nenhum Nas nossas emissoras Raramente Você vê A exceção da Tabajara A exceção de uma ou outra rádio O artista local Tocando Quer dizer Que é um absurdo Porque ele produz aqui Ele paga imposto Ele vive Quer dizer Ele é um contribuinte Um cidadão do dia a dia Ele tem família Ele tem comunidade E quem quer consumir Sua cultura Mas as rádios comerciais Por uma imposição De uma cultura dominante Impede Que os nossos jovens A nossa criança Tenham acesso Aos bens culturais Produzidos na Paraná E que a nossa cultura Também seja veiculada Que esse é o maior Problema também É um grande problema Que os artistas enfrentam Eu vou te dar um exemplo O pessoal do Coco Do Novo Quilombo Lá de Guruji Me disse Na semana passada Que eles estão Na estrada Há vários anos E não conseguiram gravar Ainda um CD deles Então eles chegam Nas apresentações Fora da Paraíba Inclusive E não tem Nem como apresentar O trabalho deles Porque não tem Condições de gravar Não tem incentivo E coisa tal Eu queria aproveitar Para perguntar a você Sobre essa política De empreendedorismo A gente sabe Que você participou Da questão do empreender E se você tem Alguma ideia Na área de empreender Cultural Olha A gente precisa Primeiramente Democratizar mais O fundo de cultura Avançou muito Aumentou a velha Em cinco vezes Do município A gente tem que resgatar Tanto no início Na gestão Do então prefeito Ricardo Coutinho Quanto agora Luciano Agra Agora o que é que precisa Como eu disse Democratizar mais Por exemplo Pessoas que tem Uma produção Barata De mil Dois mil Três mil Reais Não podem competir Com grandes Produções De oitenta De cem mil Reais Fica desigual Como também A prefeitura De João Pessoa No caso do governo Do estado Projetando para o fundo Estadual também Não podem competir Com os artistas Para seus eventos Tem que ter Fundo de cultura Própria Com as leis De incentivo Onde alguma empresa Possa ter Qualquer tipo De renúncia fiscal Então eu acho Que o empreender Ele tem Uma lógica Inclusive já é Trinta e nove milhões Despejados Na microeconomia Um marco De avanço De parabéns O prefeito Luciano Agra Inclusive pelo prêmio Que ganhou Pelo empreender De ativar A cadeia Produtiva De baixo para cima De forma horizontal Gerando Emprego E renda Já colocando Mais de Dezoito mil Famílias Nesse processo De inserção No mercado Do trabalho Mas eu acho Que essa vertente De incentivar Por exemplo Produções Culturais Eu acho Que deve ficar Com o fundo De cultura Que deve Receber Inclusive Receber Verbas Do empreender Mas eu acho Que nós Fortalecemos O fundo De cultura E darmos Uma utilidade Mais participativa Mais direta Mais democrática E menos Burocrática Eu vejo Às vezes Artista Que chega É tanto papel Que se existe Exatamente Tem grupo Que não tem CNPJ Não sei o que É um horror Aí muitas vezes Eu vi criticando Às vezes Artista Porque utilizaram A verba Para almoçar O cara O cara Chegou Eu era editor De cultura Ele disse Como é que eu ia Fazer um disco Se eu não comesse Eu tinha que pegar Para a verba E ele mudou Como despesa Ele tinha que pegar A nota Ele tinha que comer Porque saco vazio Não fica de pé Mas a burocracia Você está desviando O dinheiro O burocrata O que atrapalha O Brasil É o burocrata Me parece que Carta de praça Teve problemas com isso Também Porque eu tinha que comer Tinha que pegar o ônibus E aí o povo Desviou o dinheiro É uma ladra Acusando Uma artista Entendeu? Isso foi uma coisa Horrorosa Porque rapaz Você Antes de prensar O CD De gravar No local Você tem que pagar Os músicos Você tem que deslocar E também tem que se alimentar Tem que comer Não, Nato Também tem que preparar O povo para fazer projeto Porque me parece Que tem uma dificuldade Dos grupos E das entidades E das pessoas A orientação Eu acho que a pessoa Que devia chegar com a ideia E nós temos os técnicos Aí sim Aí uma coisa Que o empreendedor tem bem É a capacitação É o preparo Tá faltando muito isso Você não pode Se imprimir E te vira aí Aí o engomado O palãozinho Que conhece as coisas Bota um advogado Um caba da universidade E consegue Porque outra coisa Que tá faltando também aqui É captação de recursos Tem muito recurso No Ministério da Cultura No Governo Federal E a gente fica fazendo Às vezes Só com as verbas próprias Então tá precisando Nós captarmos recursos Junto ao Governo Federal E também junto A iniciativa privada Eu acho que a iniciativa privada Ela é muito tímida ainda Ela espera muito Por exemplo Que o governo Ele vai e realiza Um grande réveillon Uma estação nordeste Meu amigo É lotado Os hotéis lotados Tem gente que aluga Rapaz As calçadas Os bares Cobram mesa de mil reais Para quê? Para ver um show público Aí não se faz Uma cotização Para pagar um show Se quer Ou então pagar Um artista local Que vai se apresentar Você vai por exemplo Só um exemplo Para os Estados Unidos Que é o berço Do capitalismo Mas olha a jogada deles No comércio Quando você gasta Você muitas vezes recebe Até os próprios lojistas Faz abatimento E desconta até no imposto Depois que você É restituído Quer dizer É a maneira de você Ir para um local Desde hotéis A shopping Center Etc E tal Aqui você espera muito Tudo é o poder público O esporte é a mesma coisa Então está na hora também Da nossa iniciativa privada Deixar de depender Apenas do poder público E dar o incentivo Seja para o esporte amador Seja para os artistas Que estão conversando Porque quando um Estado Culturalmente elevado Socialmente elevado Todos os empresários Também vão ganhar Futuramente Ok São 14 horas e 46 Na relógio digital Da Rádio Itabaiana Estamos apresentando O programa Alô Comunidade Da Rádio Comunidade A Rádio Comunidade A Rádio Comunidade A Rádio Comunidade Espaço LGBT em Itabaiana No ponto de cultura Cantiga de Ninar O Espaço LGBT É um centro de referência Estadual de promoção Da cidadania Defesa dos direitos humanos E de enfrentamento A homofobia E a discriminação Contra LGBT Lésbicas Gays Bissexuais Travestis Vivo e transexuais Se você foi discriminado Ou discriminada Teve seus direitos negados Ou foi vítima De homofobia Procure um espaço LGBT Que estará em Itabaiana Nesse dia 15 No ponto de cultura Cantiga de Ninar Com sua equipe Multiprofissional Assistente social Advogado de escola E tal É uma realização Da Secretaria de Estado Da Mulher E da Universidade Humana Com apoio do Guerreiro Do Vale da Paraíba Lá em Itabaiana E o ponto de cultura Cantiga de Ninar Nonato Essa pergunta Vem da Rádio Comunitária Vale do Paraíba As rádios comunitárias De Sergipe Pernambuco E do Norte Ceará Lá dos Estados Estão reivindicando Participação No bolo De publicidade oficial Todos os Estados Já estão Inclusive recebendo Já estão assinando Contrato E tal E aqui na Paraíba Em que estágio Se encontra isso As mídias chamadas Alternativas Já participam Da propaganda do governo Já estão sendo remuneradas Já estão sendo contratos Como é que está sendo Essa coisa Um abraço Aos ouvintes Da Rádio Vale do Paraíba Infelizmente não Porque nós temos Uma proibição Uma vedação Absurda Uma luta danada Para a gente colocar Verbo para Rádios Comunitárias E para as rádios Isso está no edital Essa possibilidade Das alternativas Participarem De bolo Publicitário Não Isso aí está Na vedação Da lei Isso é um absurdo Por conta Da nota fiscal Você tem que apresentar A nota fiscal E me parece Que hoje Só uma ou duas Eu não sei por que Rádios Comunitárias Conseguiram nota fiscal A maioria das rádios Comunitárias Não tem nota fiscal Porque Não é permitido Então você não tem Como destinar Teria que ter Uma associação Ou uma entidade Uma cooperativa É a orientação Que eu coloco Que eu dei Inclusive Eu acho que as rádios A cabo Fizeram isso Mas alguém Da associação Brasileira De rádios Comunitárias Paraíba Procurou A Secretaria de Intervenção Não Procurou Só a rádio A cabo A APRAC A APRAC Procurou E isso Foi encaminhado Mas as rádios Desde você Desde você ter que Conseguir No reggae Sobre isso E sendo prefeito Você teria a ousadia De decretar A instalação Do conselho Municipal De comunicação Na capital Da Paraíba Do norte Olha Depende De que Da função Desse conselho Porque muitas vezes As pessoas O conselho De comunicação Social Que inclusive É constitucional Previsto Em lei Estadual Para O controle Das verbas Públicas O controle Do estado E a maior Democratização Dessas verbas Inclusive Com a participação Popular Do controle Da mídia Que foi aquele Projeto do PT O controle Da mídia Eu sou Terminantemente Contra Eu acho Que a imprensa Deve ser livre Inclusive Eu sou contra Lei de imprensa Também É uma coisa Que vem da ditadura Para amordaçar A nossa imprensa Controlar Eu acho Que o controle Tem que estar Com a sociedade Em termos De preferência Ou não Por mais que digam Não Porque A rede Globo A revista Veja Não sei o que Eu acho Que tem espaço Para você Se posicionar Para criticar Está aí a internet Fazendo contraponto Eu vejo As pessoas Criticando também A rede Globo A rede Globo Colocando suas posições Eu sou contra Qualquer tipo De censura E de controle Da mídia A revista Veja também Eu vejo gente Tentando Não Porque tinha que ser Fechada Como aconteceu Na Venezuela Eu rechaço Totalmente A Venezuela É uma Semiditadura Porque lá vai O Cuxá E mesmo com câncer Já quer um Quinto Sexto Mandato Pensa que é eterno Então Esse tipo de coisa Eu sou totalmente contra O que é que eu sou a favor? Daquele conselho Que está na constituição Do projeto Do deputado Chico Lopes De que as verbas públicas Tem que se dar uma satisfação Para a sociedade E tem que ter participação das entidades A gente tentou isso A gente tentou isso No município Se ele Se ele cometer Excesso Com os seus funcionários Eles estão passíveis De responder Perante a justiça Mas Esse processo Que se desencadeou De controle da mídia Via setores Vamos dizer assim Organizados De entidades Eu sou contra Porque Nós teríamos Uma Assim Um debate Um tanto estéreo Quem seria controlar E o que seria Veiculado ou não Eu acho que Tudo pode ser veiculado Na medida da responsabilidade E do consenso Quem extrapolar Meu amigo Aí está sujeito Aos ditantes da lei É como qualquer outra profissão É aquela coisa Que Cláudio Abramo Diz uma vez Mozar Não existe a ética Do jornalista E a ética Do carpinteiro Existe a ética A ética O caráter O Você saber Se portar Diante de sua profissão Fazer o serviço Direito Seja Um 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 Marceleiro Seja Um Jornalista Seja um policial Um padre Você se comportar Na sua profissão De forma ética E responsável E não você criar Por exemplo Uma lei Esdrúxula Como da imprensa E agora você Criar um conselho Só para controlar A mídia Esse conselho Resumindo Você defende O projeto Do ex-deputado Chico Lopes Defende aquele conselho Mas não Que não tinha nada a ver Com o controle de mídia Mas sim com o controle Vérgulas públicas Para discutir Por exemplo O papel Das concessões públicas Das rádios oficiais Você lembra Você lembra o que era Por exemplo A rádio Tabajara Até um tempo atrás Você não via O cara da oposição Se passasse na calçada Ele levava uma tapa E etc Os movimentos alternativos Não tinham espaço A música Popular Ela não tocava Então esse trabalho Brilhante Que está sendo feito Hoje De abrir os espaços Para a sociedade Porque Os governos pensam Que quando eles chegam ali Eles se apoderam de tudo Dos hospitais Das escolas Da rádio Até do pensamento Do cidadão E as rádios O Tabajara E o Jornal União Elas passavam a ser Do governo E não do Estado E quando é do Estado É de todo mundo Eu acho que inclusive Tem que ter Mais programas como esse Eu acho que a universidade Também tem que ser Mais ousada Eu vejo a nossa universidade Muito tímida Sabe Eu vi Na minha época Qualquer coisa A gente fazia discussão Ia para a rua Para outra Eu vejo hoje A universidade Apenas se contentando Com o negócio De carteira De estudante Ou eleição De reitor Apenas Eleição De chefe De departamento E eu não vejo Mais cidadania Plena Sabe Donato Deixa eu só Só para a gente ser Bem claro Nesse teu ponto Em relação aos conselhos O que você acha Que a prefeitura De João Pessoa Deve financiar Uma emissora Que cotidianamente Ataca os movimentos sociais Que ataca O direito das mulheres Que faz chacota Com os homossexuais Você acha Que o dinheiro público Deve ser usado Não é missora Que tem programas Desse jeito Porque a questão Que a gente está colocando Do controle social Que o pessoal tem Tanto medo É esse A gente não pode estar Botando dinheiro público Em emissora Que está agredindo Que está agredindo Que desrespeita Os direitos humanos Então Só para você Pontuar Nessa questão Porque A gente sabe Que da proposta De Chico Lopes Para agora A sociedade Também mudou Algumas coisas Da publicitária Minorias Minorias étnicas É opinião Você forma Uma maioria Não consegue dizer Para aquele jornalista Ou aquela emissora Está com a opinião Contrária E eu fui muito vítima Disso Inclusive nós fomos Acusados Recentemente De promover Caça às bruxas Quando eu nunca vi Eu não me lembro De uma imprensa Tão livre Em nosso estado Como hoje Um exemplo Inclusive das rádios oficiais Hoje se fala de tudo Portal Rádio, TV Eu não vejo Hoje ninguém dizer Um colunista Que uma nota dele Foi censurada Agora Queriam que a gente Participasse De políticas Empresariais De decidir Quem é quem Aí não meu amigo Cada um escolhe Os seus profissionais Aí às vezes Os profissionais Estão junto ali Como patronato Ali nos rapapéis Em Salamalé Que todo mundo conhece Nos almoços Aí quando desagrada Os empresários Os patrões Aí vem buscar Ou solidariedade Nas associações De imprensa E nos sindicatos Da categoria Ou então Muito pior Tenta colocar a culpa No secretário de plantão E aí não foi só eu não Helena Guimarães Foi vítima Luiz Augusto Crispim Foi vítima Ricardo Barbosa Giovanni Meirelles Podem perguntar a ele Sempre que queriam Culpar alguém Rapaz É o secretário É o secretário É o secretário de comunicação É o governador É o prefeito Quando o problema Estava exatamente No seu patronato Que antes Ele ficava bajulando Aí depois Não quis Queria mais eles Queria descartar Por uma nova política Empresarial Que agradasse ou não Os governos Aí colocava Era mais cômodo Para todo mundo Teve uma verpa Que eu estava encontrando Só para ilustrar Um radialista Aí ele disse Rapaz Rapaz Você não sabe Mas eu tive muita raiva sua Porque muito tempo Eu pensei que você Que tirou meu programa Do ar em determinada emissora Eu disse Mas o que foi? Por que? Não Porque na época O dono chegou E disse que você Estava pedindo Na cabeça dele E depois Três anos depois Ele chegou E disse Rapaz Aquilo ali Era brincadeira Entendeu? Se eu tinha que colocar A culpa em alguém Coloquei no Nato Era o secretário De comunicação Na prefeitura Hoje os dois São meu amigo Eles falaram São uma molecagem Entendeu? Porque era assim Os caras Na hora não tinham Como se livrar Às vezes Indemização trabalhista Aí joga para o governo Que o governo É a zenir A genir De todo mundo Olha, falta um minuto Para as três horas Eu queria mandar um beijo E um abraço Para a dona Dalvanira Lá no Gás Ou minha mãe Para amanhã O dia das mães Um beijo E um abraço Para as mães Todas que escutam O Alô Comunidade Dizendo que nós vamos Continuar Essa discussão Mais vezes Aqui no programa Nonato A gente vai A gente vai prolongar um pouco Estamos com um tempinho Aí No programa Eu queria que você Tocasse em dois assuntos Nonato Que eu acho muito importante Aqui Como cidadão De João Pessoa Há mais de 20 anos E adoro essa cidade E tenho um cuidado danado Aqui por João Pessoa Infelizmente Não influencio Tanto os gestores Como gostaria Mas eu queria te perguntar Mas eu queria te perguntar o seguinte Você tem viajado muito Para a Europa Principalmente Por conta das suas Atribuições Do seu trabalho E tem visto O cuidado Com o patrimônio histórico Nas principais Cidades europeias Queria que você comentasse Qual é a sua proposta Para a revitalização Para a revitalização E cuidado Com o nosso centro histórico E queria também Que você falasse um pouco Sobre o uso Que nós poderíamos Estar fazendo Aqui em João Pessoa Do estuário Ali do Rio Sanhauá Que para mim É um oásis Assim De várias oportunidades Tanto do ponto de vista Turístico Como cultural Aproveitando Aquela bacia fluvial Ali do Rio Sanhauá Dando Às vezes não precisa Nem a gente ir na Europa Basta a gente ir Na América do Sul Ou no Brasil mesmo Basta a gente ir Por exemplo Em Goiás Velho No interior de Goiás Que foi a capital De a terra de Cora Coralina O Rio Vermelho Uma maravilha Basta você ir No centro de São Paulo E ver O mercado E tudo que foi feito O teatro Municipal Então Infelizmente O nosso centro Foi se degradando Ao longo do tempo Fruto de descasos De administração E também Na iniciativa privada Um dos problemas Nossos E aí vai misturar O assunto Tanto do estuário Do Sanhauá Quanto do centro histórico Um dos grandes problemas Hoje Do nosso casario Colonial A nossa arquitetura Barroca também É De que A maior parte Ali Daqueles casais Pertence É a iniciativa privada E irresponsavelmente Tem gente Que deixa cair A fachada E até o prédio Todo Para especulação Imobiliária Ou até para transformar Em terreno Para estacionamento E tem outros Que as pessoas Que as pessoas De Jaguarimbe Viviam Os bairros Os grandes bairros Mangadeira Geisel A praia Era local De feraneiro Fábio Não sei se você se lembra Nós não tínhamos Isso tudo aqui Deserto É deserto Então A cidade foi crescendo Foi sem um planejamento Urbano E o nosso centro Foi deixado de lado Concretamente Nós vamos propor Um abatimento Significativo No IPTU De quem tem Casas Tombadas Que fazem parte Do patrimônio histórico Quem insistir E mesmo com esse abatimento Primeiro eu acho Que o Estado Aproveitei Que dá O seu gesto Sem magnânimo Para trazer O cidadão O contribuinte Agora Se ele insistir Em depredar O patrimônio público No abandono Aí nós vamos E várias fachadas Já foram Junto com as calçadas Fachadas também Aí as calçadas São terríveis Então nós vamos Aplicar os rigores Da lei Em último caso Até desapropriação A bem do patrimônio público Essa é uma ideia Bem clara Que nós vamos Colocar a casa Evidentemente Da memória também A gente tem sucesso eleitoral A questão por exemplo Que nós temos que resolver No centro da cidade É o estacionamento Estacionamento Você falou sobre O estacionamento subterra Como é essa ideia? Olha Em algumas cidades Isso já tem E a iniciativa privada Faz muito bem Vou lhe dar um exemplo O Shopping Tamiá O Shopping Tamiá Com o quê? Dois, três pra baixo Rapaz Exatamente Então tá ali Olha que maravilha É um exemplo De empreendimento Aquilo ali Conservou a fachada Todinha histórica Fez uma área Fantástica De diversão De diversão De cultura De comércio De pulsação No centro da cidade Colocou o estacionamento E deu certo Então por que o poder público Não pode fazer Por exemplo Terminar o rodoviário Com o ponto de 100 réis todo Com a duque de Caxias A visconto de Pelotas Toda aquela região Praça de uma pessoa Porque não cabe em mascar É um dos grandes problemas nossos Então em outras cidades Isso é a realidade Ou isso Ou é difícil Garagem O edifício Garagem Não é estaticamente Muito feio É um problema Que você tem que conseguir Também o terreno Mas pra baixo não Rapaz Então eu acho que Junto com a iniciativa privada O poder público Tem tudo Porque o uso do solo É do poder público É só de fazer A parceria Com a iniciativa privada E você não pensa Em incentivar O uso de bicicletas De outros Outros meios É outro que achando Como chega lá Por exemplo Terminar o rodoviário também Nós chegaremos a fazer Igual a Goiânia Uma coisa maravilhosa A rodoviária Shop A rodoviária Shop Eu conheço Você conhece Eu conheço Ali é uma PPP Fantástico Porque o cara vai Ou deixar alguém Ou pegar um ônibus Meu amigo É cinema Ele fica esperando É um barzinho Um almoço Uma loja Um estacionamento Entendeu? Então a maravilha Sem falar o que É a ocupação do centro Aquilo ali está morto Sujo Mal iluminado Quem vai ali? E você pode botar As bicicletas para alugar O cara pega a bike Vai no centro e volta É tudo É perfeito É um negócio perfeito Aí está aquela coisa Inclusive nós vamos pedir Ir ao estado Porque eu acho que não é função do estado Cuidar de rodoviária O estado já tem problema demais Saúde, educação Estradas As barragens Ainda ficar cuidando De terminar o rodoviário Então nós vamos solicitar Ao estado Caso a gente tenha sucesso Com a nossa proposta Eleitoralmente Eleitoralmente Claro Para fazermos esse trabalho A questão A questão que você falou Do estuar do Senhauá Antes de eu chegar Na bicicleta Esse eu tenho esquecido Olha existe um projeto ali Rapaz Custava a época 8 milhões de reais Junto com o governo espanhol Que era fantástico Era tornar ali Uma espécie de jacaré Indenizar aquelas famílias Ribeirinhas Fazia o avançado Até o bar E resgatar O que aquilo tem de melhor Fábio Nós tínhamos em 1930, 1932 Regata internacional Vinha gente Uma regata Que saia dali Até o jacaré Você fala do ponto cabinho O ponto cabinho O poder público Não gastava nada Todo mundo trazia Porque às vezes A regata O pessoal é enginheirado Vinha Quer dizer Se hospedava no hotel Gastava o dinheiro aqui E nós tínhamos Uma regata internacional Nós podemos Trazer os passeios de barco Com vários bares E restaura Nós podemos fazer Um hotel ali A nossa ideia É resgatar aquilo ali Entendeu Para trazer vida Aqui Teríamos esse projeto Depois Não foi assinado Na gestão Anterior Uma Um convênio Com o governo espanhol O governo espanhol Se danou daqui Foi embora E aí A gente perdeu muito o certo A questão das ciclovias Cada rodovia nova Que se crie É como uma estrada Você não tem um acostamento Tem que ter a ciclovia Em cidades por exemplo Com o Santiago Com o Barcelona É no meio dos canteiros Que é mais seguro ainda Que não disputa espaço Como é Por exemplo Na ilha do Souto Maior É perfeito Na ilha do Souto Maior É perfeito Aquele modelo de ciclovia Então nós temos que interligar É retomar a ciclovia Na Tancredo Neves Que virou um negócio Nada Não é nada Então nós temos que retomar E incentivar As ciclovias Que existem hoje Olha Nonato Eu vou pedir licença Para chamar aqui O Danilo Aguiar Ele é produtor cultural Lá do ateliê de Inay E hoje à noite Tem uma festa lá Ele está querendo divulgar Danilo Boa tarde Boa tarde Dan Boa tarde Todo mundo que está ouvindo aí O Alô Comunidade O programa sempre abre espaço Para a gente divulgar O setor cultural E as ações Que estão acontecendo No centro histórico E no ateliê Boa tarde a todos Qual é a festa aí hoje Danilo? Danilo Hoje a gente está celebrando Um ano do projeto Casa de Bamba É o projeto Casa de Bamba Que traz para o centro histórico A integração dos moradores Os moradores da cidade Moradores do bairro E os artistas Os artistas do samba Os artistas da terra Artistas paraibanos Então hoje a gente está fazendo Uma celebração de um ano Aniversário de um ano Desse projeto Começou no dia 23 de abril Dia de São Jorge Do ano passado E hoje estamos comemorando aqui Celebrando um ano Com a cantora Karina Spinelli Uma pernambucana Maravilhosa Está fazendo a sua turnê nacional A primeira turnê nacional Divulgando seu primeiro disco O CD Morro de Samba Que é uma pitada de samba Misturada com muita cultura afro Cultura popular Ela faz um samba lá no Morro da Conceição No Recife E hoje a gente está trazendo Para o pessoal de João Pessoa conhecer Conhecer o samba dela Conhecer um pouco mais Sobre o ateliê multicultural Conhecer o Casa de Bamba E festejarmos juntos Hoje é uma grande festa É uma grande celebração Começa às 5 da tarde Aqui no ateliê Fica na ladeira da Borburema Do Centro Histórico Próxima à Catedral Nossa Senhora das Neves Então eu queria deixar aberto O convite A toda a população de João Pessoa Que venham celebrar conosco Esse evento Essa festa de integração Do samba Do Centro Histórico Por uma revitalização Por um movimento de humanização Por uma integração maior Entre nós Que somos cidadãos Sociedade civil de João Pessoa A gente merece celebrar Nossa cultura Beleza Danilo, quanto é o ingresso, hein? O ingresso está 12 reais Pode ser comprado aqui Na portaria do ateliê Daqui a pouco a gente abre a bilheteria E vai ficar aí à disposição Para todo mundo que quiser Comprar seu ingresso antes Hoje a gente começa às 5 da tarde Vamos ter duas atrações O clube do samba de mesa Que é formado por alguns moradores Aqui do bairro do Varadouro O clube do samba já se apresenta No Casa de Bamba Desde sempre Desde esse ano Nos acompanhou durante esse ano E hoje o clube do samba Abre para Carina Estimeli Para celebrar o Morro de Samba Celebrar o Casa de Bamba Nesse primeiro ano Tá ok Você pede desculpas A Antônia e a Carina Que não deu para tocar A música dela hoje Aqui no programa Mas na próxima oportunidade A gente faz uma A gente faz uma promoção aqui Tá ok? Com certeza Danilo Eu agradeço o espaço Tá convidado também A vir participar E todo mundo que não conseguiu ver Ou ouvir A música de Carina Estimeli E do Morro de Samba Pode vir aqui Ao Ateliê Multicultural No Centro Histórico Que a gente vai estar aqui De braços abertos Para celebrar juntos No relógio digital da Tabajara 15 horas e 12 minutos Estamos entrevistando O companheiro Nonato Batista Nonato Bandeira E falando em cultura Hoje tem festival Na cidade de Bulugu O festival de Violeiros Em Mulungu O poeta repetitista Oliveira de Panela Confirmou presença Será a grande atração Do primeiro festival De repetitistas e cantadores Em Mulungu O festival Que terá sua primeira edição Esse ano já começa com áreas gigantesco Tem tudo para ser um grande sucesso lá Vai contar com a presença De grandes poetas Repetitistas da atualidade Tendo Oliveira de Panela Como sua grande estrela Segundo Dimas Arruda E José Naldo Farias Dois meus organizadores do evento A ideia é fazer o festival Todo ano Sempre no segundo sábado De maio E transformar a data No calendário Da cultura nordestina E o evento é organizado Pelo companheiro Noaldo Meirelles Por Dimas Arruda E José Naldo Farias E tem o apoio da Parnaso Da Poética Popular E conta com o patrocínio financeiro Dos comerciantes Dos empresários Lá de Mulungu Uma cidade que fica Entre Guarabira e Marí E são 15h13 Agora Só comunicando Que para quem quiser Mais informações Sobre o Casa de Bamba Ligar para o 88050786 Uma última pergunta No Nato No Nato a ideia A gente tem conversado Sobre isso Sobre captação de recursos Para a cultura popular A ideia é taxar a cajepa E a energia Pelo uso do solo E do espaço aéreo urbano E encaminhar esses recursos Para um fundo de apoio A iniciativas culturais Comunicação da periferia Essa ideia já está Como eu disse Já está sendo comentada Em reuniões De movimento de raiz E eu gostaria de saber Qual a sua opinião Você apoiaria Um projeto desse nível? Olha Eu teria que conhecer Mais detalhadamente Antes de opinar Até porque A cajepa Está passando Com uma série De dificuldades Eu presenciei isso A cajepa Foi sucateada Ao longo de tempo É lamentável Porque eu não sei Como é que uma empresa Que lida com um produto Que é monopólio Ninguém vende o produto Água e esgoto Só a cajepa É um fenômeno É um fenômeno No manto capitalismo Imagine Imagine Você ter Uma padaria Só ela vendendo pão Para o estado inteiro Ela se via pobre e rica Ou então Uma loja de eletrodomésticos Só ela vendendo televisão e rádio Então E outra coisa Televisão e rádio E pão Você vive Você tem cuscuz Tem mulaque Televisão e rádio Você pode passar Mas a água Ninguém vive sem água Então é um monopólio Essencial E mesmo assim Foi a cajepa Quebrou ao longo do tempo Então você precisa Ver esse projeto E ir para estudar Para estudar Para dar opinião Eu acho que nós temos Que fortalecer o fundo de cultura Com as verbas que vêm Dos recursos públicos E descentralizar Inclusive Estipular Até um certo Umas certas cotas Né Já que está na moda Essa coisa Você não pode fazer A concorrência predatória Como eu disse Uma grande produção De cinema Ou de música De um álbum Que custa 80, 70 mil Ficar concorrendo Com um artista Que vai ganhar 2, 3 mil Por algumas apresentações Infelizmente A gente terminou o horário O programa Donato Bandeira A gente quer agradecer Muito a sua presença No programa Alô Comunidade Convidando para outras oportunidades A gente está retomando Esse papo aqui Eu que agradeço Estou inteira à disposição E parabéns aí Por esse espaço democrático Parabéns a vocês A Tabajara A todos os que fazem Alô Comunidade Grande abraço Beleza Lembrando o seguinte A gente está No dia 16 de junho Moza Comemorando um ano Do Alô Comunidade Aqui pela Tabajara AM Nós estamos preparando Um programa muito especial No dia 16 de junho Vamos ver se tem condições técnicas De a gente fazer o programa Ao vivo Direto da Praça do Gás Que está sendo entregue Pela Prefeitura De uma pessoa E a gente vai Já está comprovado Já foi aprovado Lá pela Prefeitura Nós vamos ver aqui Se a gente consegue Levar o link Da Tabajara AM Para fazer o programa Ao vivo Lá do Gás No dia 16 de junho Queremos avisar então A comunidade do Gás Para se preparar Nós estamos pedindo Apoio também Da Funjope E de outros setores Para levar algumas atrações Musicais Lá para o dia 16 de junho O primeiro aniversário Do Alô Comunidade Que volta no próximo sábado A partir das 14 horas Aqui pelas ondas Da Tabajara AM Um abraço a todos Um abraço E um alô Para a nossa amiga Adriana Felizado Até a próxima Agradecer ao apoio De Luciano Na técnica de som A Fabiana Veloso Nosso apoio aqui O nosso convidado Nonato Bandeira Fábio Dalmo Até sábado Ouvinte Um abraço Até sábado que vem E aí Obrigado.